Olá, eu sou a Gabriela Jordão, Digital Influencer, e estou aqui na Mel Ramalho para lhes contar e mostrar um pouco que estará na 21ª Feli e Ju. A criação das peças Mel Ramalho são estampas exclusivas em uma coleção poderosa, com fluidez, valorizando o caimento das peças. Nessa coleção 2018, o xadrez e os arabescos serão combinados com estampas borro e assimétricas. Estamos te esperando! Mel Ramalho exclusiva para você! Obrigado!